Olá, eu sou o Makorati e nesta semana nós continuamos com os fundamentos da Link, apresentando os operadores de quantificação. Os operadores de quantificação, eles são usados em uma fonte de dados quando nós queremos verificar se algum ou todos os elementos atendem a uma condição ou não. Eles retornam um valor booleano, true ou false, que indica se alguns ou todos os elementos na fonte de dados satisfazem a condição. Existem três operadores de quantificação. O operador all, que determina se todos os elementos da fonte de dados satisfaz uma condição. O operador any, que determina se pelo menos um dos elementos da fonte de dados satisfaz a condição e também se existem elementos na fonte de dados. E o operador contains, que determina se a fonte de dados contém um elemento especificado. Como cenários de uso para esses operadores, nós podemos verificar se todos os funcionários ou alunos estão presentes em um dia específico ou não, verificar se uma turma de alunos possui alunos que têm notas superiores a um valor, verificar se algum aluno funcionário com o nome x está presente ou não e assim por diante. Então nós vamos iniciar com o quantificador all. Esse quantificador vai retornar true se cada elemento da sequência passar no teste especificado no predicado ou se a sequência estiver vazia. Caso contrário, ele vai retornar false. E aqui nós usamos os parâmetros source, que contém os elementos, as quais eu vou aplicar o predicado aqui, o predicate, que é um func. E esse predicate é uma função que eu uso para testar se cada elemento vai atender a condição ou não. E a exceção que este método lança é argumento no exception, quando ou a source ou o predicado for igual a null. O operador all, ele é aplicado também em iCareable, atuando da mesma forma. Lembrando que iCareable herda de iEnumerable. E é mais indicado para realizar paginação e também permite a aplicação de um filtro. Nós vamos focar no iEnumerable. Então vamos ver um exemplo básico de utilização do operador de quantificação all. Aqui eu tenho um array de inteiros. E a seguir, eu vou usar aqui a minha fonte de dados números, que representam essa coleção de números. E eu estou usando aqui o operador all. E estou definindo uma condição, aonde os elementos da minha coleção, realizando a operação de módulo por 2, tem que dar o resto zero. Então cada elemento aqui, quando aplicada essa condição, ela tem que ser atendida. Como todos os números aqui são pares, então aqui eu montei no console WriteLine uma expressão usando o operador ternário. Então eu avalio o resultado. Se ele for true, eu vou exibir todos são pares. Se ele for falso, eu vou exibir nem todos são pares. Como aqui todos são pares, o resultado vai ser todos são pares. Então aqui eu estou aplicando, entre chaves e entre parênteses, o operador ternário. Avaliando a condição. Se for verdadeiro, executa esse. Dois pontos. Se for falso, retorna esse. A sintaxe de consulta para o operador all pode ser expressa dessa forma, usando aqui a mesma condição. Então abrindo aqui o nosso projeto, vamos definir esse código e ver o resultado. Vamos definir aqui a nossa coleção de números inteiros. E a seguir, eu vou definir aqui o resultado igual. Eu defino a coleção, uso o operador de quantificação e defino a condição aqui. Eu quero que cada elemento da minha sequência atenda a essa condição. A seguir, eu vou expressar essa consulta usando a sintaxe de consulta. Aqui eu estou usando a sintaxe de método. Aqui a sintaxe de consulta. Então para mim exibir o resultado, olha. Então eu estou usando aqui o operador ternário, que avalia a condição de resultado. Se for verdade, ele vai exibir todos são pares. Se for falso, ele vai exibir nem todos são pares. Então se eu executar aqui, eu vou ter o seguinte resultado. Todos são pares. Se eu fizer isso para avaliar o resultado da sintaxe de consulta, eu vou ter o mesmo resultado. Todos são pares. Agora vamos ver um outro exemplo usando aqui o operador all. Vamos supor que eu tenha uma lista de funcionários. Naturalmente eu tenho uma classe funcionária com nome, idade e salário. E aqui eu tenho uma coleção de funcionários com esses objetos. Aí eu posso definir usando o operador all vários tipos de consultas aqui. Por exemplo, aqui eu quero saber se todos os salários são superiores a 2.500. Então todas as minhas consultas vão atuar aqui na minha coleção funcionários, que é a minha coleção de objetos funcionários. Eu tenho aqui o operador all em todos. Então aqui eu estou definindo a condição. Salário maior do que 2.500. Aqui como eu tenho um salário menor, então isso aqui vai ser falso. Todos os elementos tem que atender a condição que eu defini. Na segunda consulta eu estou verificando se todos os funcionários são maiores do que 21. Aqui também vai ser falso, porque eu tenho 1 que é igual a 21. E aqui se todos os nomes contêm a letra A. Então aqui eu estou aplicando a condição se o nome contém o carácter A. Esse aqui vai ser verdadeiro. Então quando eu mandar exibir, eu vou meter falso, falso e verdadeiro. Para me expressar qualquer uma dessas consultas usando o método de consulta, basta eu usar essa sintaxe. Eu uso from F em um funcionário, select F, uso o operador all e aqui defino a condição. Aqui eu iria expressar se salário for maior que 2.500, se idade for maior que 21, se o nome contém o carácter A. Então vamos ver isso na prática agora. Então eu vou definir minha lista de funcionários, eu já tenho aqui a minha classe funcionário com nome, idade e salário. Então eu vou remover esse código do exemplo anterior, vou criar minha coleção de objetos, funcionários. Agora eu vou usar a sintaxe de método. Aí eu vou definir consultas, todos salários acima de 2.500. Então eu defino a minha coleção, uso o operador de quantificação e aí defino a minha condição. Usando uma expressão lambda, salário maior que 2.500, como é um décimo, eu uso aqui o litoral m. E faço isso para as demais consultas. Se eu quiser usar a sintaxe de consulta, olha, ao invés da sintaxe de método, eu defino from F em funcionários, que é a minha coleção. Aplico o operador all e defino a condição. Então aqui eu vou exibir o resultado aqui como true, apenas como true ou false aqui. Então eu estou exibindo todos os salários acima, todos maiores que 21 e todos nomes que contêm a letra A. Aqui eu já vou usar o operador ternário. Estou avaliando o resultado 2. Se ele for verdadeiro, eu vou exibir todos os salários são maiores que 2.500. Aqui, para essa consulta aqui. Caso contrário, se for falso aqui, eu vou exibir nem todos os salários são maiores que 2.500. Então executando aqui, eu vou ter falso e falso e true e todos os salários são maiores que 2.500. Aqui eu errei, é 250, não, 2.500. Aqui vai ser nem todos os salários, né? Porque é 2.490, então vamos lá. Nem todos os salários são maiores que 2.500, porque eu tenho um aqui que não atende a condição, que é esse aqui. Então esse operador, ele sempre vai retornar true ou false. Agora eu posso usar o operador all com a cláusula where para obter resultados diferentes de true ou false. Eu vou mostrar um exemplo aqui, para você perceber que eu posso variar a utilização do all. Então aqui eu vou mostrar o seguinte, eu tenho aqui uma classe pessoa, onde eu tenho um nome, e cada pessoa, ela vai ter aqui cachorros, que pode ser um ou mais cachorros. Então eu defini aqui como um array de cachorros. E aqui em cachorro, eu defini uma classe cachorro, onde eu posso definir o nome, a idade e se o cachorro é vacinado ou não. Então com base nisso, eu vou fazer o seguinte, eu defini aqui na minha fonte de dados, o método getPessoas, que está me retornando uma lista de pessoas com os cachorros que elas possuem. Então a Maria, tem 3 cachorros, o Bilu, Pipoca e o Negão, a Fernando só tem 1 cachorro, a Amanda tem 1 cachorro e a Patrícia tem 2 cachorros. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa coleção aqui, vou avaliar a idade dos cachorros. Vamos supor que eu queira fazer o seguinte, eu vou definir aqui, vou chamar de pessoas, vou usar minha fonte de dados e vou usar o método getPessoas. Então aqui eu vou ter uma coleção de pessoas com os seus cachorros. Então agora eu quero determinar qual pessoa possui um cachorro com mais de 5 anos. Então eu vou definir essa consulta, estou usando a sintaxe de consulta, estou indo na minha coleção de pessoas, estou verificando aqui qual cachorro tem idade maior que 5. Só que aqui, esse ao, eu estou usando ele dentro da cláusula where. Aí eu posso selecionar o nome dessa pessoa. Então aqui o operador ao, ele vai verificar se todos os elementos aqui da coleção cachorros atendem essa condição, a idade maior que 5. Então ele vai vir aqui, ele vai procurar em cada coleção cachorro, qual é a coleção que todos os cachorros têm idade maior que 5. Por exemplo, aqui ó, Maria, a coleção, a Maria tem cachorro, todos os cachorros da Maria têm idade maior que 5. O Fernando não, a Amanda sim. E ó, e a Patrícia, ela tem um com 3 e um com 2, também não. Porque todos têm que atender. E aí, eu vou depois percorrer essa lista de nomes que vai ser retornado aqui, ó, e eu vou exibir. Então aqui é um exemplo, quando eu estou usando o operador all, com a cáusula where, e estou retornando, não true ou false. Aqui eu estou usando o all, e aqui ele vai verificar se cada elemento aqui dessa coleção atende essa condição. Então, se todos atenderem, ele vai retornar true. E na consulta aqui, eu vou selecionar o nome das pessoas que atenderem essa condição where. Então, quando eu executo aqui, ó, eu vou ter a Maria e a Amanda, que são realmente as únicas pessoas que possuem, ó, todos os cachorros com idade maior que 5. O Fernando e a Patrícia, não. A Patrícia, ele tem um cachorro acerola com idade menor que 5. Então, essa é uma outra possibilidade de uso de all. Então, nesse caso, eu não estou retornando true ou false. Eu estou usando o all para retornar um resultado diferente. No caso aqui, ó, o nome da pessoa que atende essa minha consulta aqui. Continuando, vejamos agora o quantificador n. Esse quantificador determina se qualquer elemento da sequência existe. Então, ele vai verificar o tamanho da sequência. Ou se satisfaz uma condição. Então, ele tem dois métodos sobrecargos. O primeiro é usado quando eu quero verificar se um elemento existe. E o segundo, a segunda sobrecarga, ela usa um predicado com um parâmetro que define uma função para testar cada elemento para a condição que eu defini aqui usando esse delegate func. E ele vai lançar o argumento no exception quando search ou predicate for igual a null nesta segunda sobrecarga. Então, como exemplo, olha, eu tenho aqui um array de strings com nome de cursos. Para mim, aplicar o operador n na primeira sobrecarga, eu estou verificando se existem cursos aqui nessa coleção. Como existem, ele vai retornar true. Na segunda sobrecarga, eu já estou definindo uma condição. Estou verificando se existem cursos cujo tamanho aqui do nome definido for maior que 2. Então, aqui, se houver pelo menos um que atenda, vai retornar true. No all, todos teriam que atender. Aqui, é qualquer um que atender. Então, se eu verificar o resultado aqui, nos dois casos, eu vou ter o valor true. Porque existem elementos na coleção e existe pelo menos um aqui que atende essa condição. E a sintaxe de consulta para o n pode ser definida dessa forma. Eu defino from c em curso select c e aplico aqui o operador e defino a condição. Aqui, eu estou definindo um curso, se existe qualquer curso que contém a letra p. Então, retornando aqui para o nosso projeto, deixa eu remover todo esse código aqui. Aqui, vamos definir a nossa lista de cursos, de strings, com os nomes de cursos. Então, para mim, verificar se existem cursos, eu vou na minha coleção e dou n, usando a primeira sobrecarga. Aqui, ele vai retornar true se existir qualquer elemento na coleção. Agora, se eu quiser verificar uma outra condição usando a segunda sobrecarga, por exemplo, estou verificando aqui se eu tenho o nome do curso maior do que 2. Então, se existir pelo menos um elemento aqui que atenda a essa condição, vai retornar true aqui. Usando a sintaxe de consulta, eu defino primeiro aqui o from select, depois uso o operador e defino a condição. Então, aqui para mim verificar o resultado, eu já estou verificando o resultado da primeira consulta, da segunda e da terceira. Executando, olha, eu vou, em todos os casos, ter true, né? Porque, ó, existem elementos na coleção, existe pelo menos um elemento com um nome maior do que 2, e existe pelo menos um elemento com um nome que contém a letra P. Então, neste caso aqui, eu vou ter um retorno de true para todas as consultas. Vamos ver agora um outro exemplo usando o N, com objetos complexos. Então, aqui, ó, eu tenho uma classe cachorro, onde eu já defini o nome, a idade e se ele é vacinado ou não. Então, eu estou criando uma coleção aqui de objetos cachorro, com nome, idade e vacinado, com os valores atribuídos aqui a cada uma dessas propriedades. Então, eu vou verificar se existem cachorros com mais de 2 anos que não estejam vacinados. Não vacinados, ó, não vacinados, então, ó, minha coleção cachorros, N, define a condição, ó, eu quero ver se existe pelo menos um cachorro que atender essa condição vai retornar true. Então, a minha condição, a idade tem que ser maior que 2, e vacinado tem que ser igual a false. E aqui, eu estou montando no console.writeline, ó, o operador ternário. Então, ó, eu estou avaliando não vacinado. Se for true, ele vai escrever existem cães com mais de 2 anos não vacinado. Se aqui for false, não existem cães com mais de 2 anos não vacinados. Aqui, ele vai retornar que existe, porque, ó, o canelinha, ele tem 3 anos, ele é maior que 2, e ele não foi vacinado. A sintaxe de consulta para esse caso podia ser expressa dessa maneira, ó. Eu defino o operador N e defino a condição aqui, ó. Então, vamos retornar aqui para o nosso projeto, né, definir a nossa lista de cachorros aqui. Então, aqui, ó, eu vou verificar se existem cachorros vacinados com idade maior que 2 anos não vacinados, né. E aqui, eu estou montando a mesma consulta usando a sintaxe de consulta. E aqui, eu vou usar um console.writeline usando o operador ternário. Então, eu avalio o resultado de não vacinado. Se ele for true, ele vai retornar existem. Se ele for fácil, ele vai retornar não existem. E aí, ele vai escrever cães com mais de 2 anos não vacinados. Executando aqui, ó, como eu tenho canelinha com 3 anos não vacinado, existem cães com mais de 2 anos não vacinados. Assim, aqui, se qualquer elemento da sequência satisfazer a condição definida aqui, ó, ela será atendida e aqui vai retornar. Então, basta qualquer um desses objetos atender a condição definida aqui na consulta, que vai ser o caso aqui do canelinha, né. Então, vamos agora ao quantificador contains. Esse quantificador, ele verifica se a coleção contém um elemento especificado ou não. Se contiver, vai retornar true. Caso contrário, vai retornar false. Então, esse método, ele contém duas sobrecargas no namespace e systemlink. Na primeira, ele usa um comparador padrão para fazer a comparação. E na segunda, ele usa um comparador de igualdade específico, onde você tem que implementar essa interface aqui, ó. Esse método contains, ele vai trabalhar de maneira diferente com objetos complexos. Para objetos complexos, como um objeto de referência, ele vai verificar apenas a referência e não os valores. Se eu quiser aplicar esse operador a um objeto complexo, eu tenho que fazer implementação específica usando aqui a interface equality compare. Além disso, aqui cabe alertar que existe também, ó, no namespace systemcollectiongenetic, um método contains, que vai receber um elemento como parâmetro de entrada e se esse elemento estiver presente na fonte de dados, ele vai retornar true ou false. Mas ele é diferente aqui do operador quantificador contains, mas ele existe na plataforma. Então, como um exemplo básico, definindo aqui uma rede de números inteiros, né, eu vou aplicar o operador contains, definindo aqui o elemento, se esse elemento estiver presente na coleção, ele vai retornar true. Aqui eu tenho o exemplo da sintaxe de consulta. Da mesma forma, eu basta aplicar aqui o operador e definir aqui o elemento se ele existe ou não na coleção. Então, vamos ver um exemplo usando um objeto complexo. Vamos supor que eu tenha aqui uma lista de alunos, onde eu tenho uma classe aluno, onde eu já defini o nome, outras propriedades, mas eu estou focando aqui no nome do pontos. Quantos pontos a Maria, a Marta e o Pedro têm. Esses pontos referem-se à pontuação no curso. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero verificar se, nesta coleção de alunos, ela contém esse novo aluno que eu criei aqui. Eu dei um ni ao aluno, criei ele com o nome de Maria e atribuí 275 à propriedade pontos. Então, eu criei um novo objeto aluno com o nome Maria e 275 pontos. Aí, eu quero verificar se esse objeto, ele está contido aqui na minha coleção alunos. Neste caso, qual vai ser o retorno? Aqui, ele vai retornar false, aqui em resultado 1. Por quê? Isso vai ocorrer pelo seguinte, porque o método contens, ele não verifica os valores. Eles verificam a referência do objeto. E neste caso, as referências dos objetos aqui são diferentes. Quando eu criei o ni ao aluno aqui, eu criei uma outra referência. Então, como ele verifica a referência, as referências são diferentes. Então, se eu quiser verificar a referência, eu tenho que implementar. Um comparador específico tem que usar a segunda sobrecarga. Aqui, eu estou usando a primeira sobrecarga do método contens. Então, aqui eu tenho o exemplo da sintaxe de consulta, onde esse aluno 1 representa essa instância aqui, ni o aluno, nome Maria 1. Eu vou mostrar isso no código a seguir. Vamos ver o exemplo disso na prática. A gente vai mostrar que isso realmente ocorre. Então, olha, eu tenho aqui aluno, o nome e os pontos. Então, eu posso criar aqui na classe Programa uma coleção de alunos com nome e pontos. Aí, eu vou fazer assim. Eu vou criar um objeto aluno, que eu chamei de aluno 1, criando uma instância da classe aluno e atribuindo o nome Maria e 275. Maria. Então, os valores do objeto aluno já existem nessa minha coleção alunos. Então, eu vou verificar se a minha coleção de alunos contém o aluno 1. Vou fazer a mesma coisa usando a sintaxe de consulta. E vamos ver o resultado aqui. Então, aqui o resultado esperado é falso. Por quê? Porque aluno 1 representa uma outra referência de objeto. E esse método Contents que eu estou usando na primeira sobrecarga, olha, ele não compara os valores. Ele compara a referência. Então, as referências são diferentes. Então, o resultado que eu vou obter aqui, olha, é falso. Você está vendo? Para mim, verificar os valores, eu preciso criar uma classe que implementa aquela interface Equality Compare e usar a segunda sobrecarga. Então, uma implementação daquela interface, eu vou mostrar agora. Eu criei aqui, olha, uma classe Aluno Compare, que está implementando o Equality Compare para a minha classe Aluno. Então, eu estou usando aqui um exemplo de código que eu peguei lá da documentação da MSDN. Ela tem o exemplo, né? Então, os alunos vão ser iguais se os nomes e os pontos forem iguais. Então, aqui, olha, eu verifico que essas referências são iguais. Então, vai retornar True. Se qualquer referência for NULL, eu retorno o FALSE, né? E aí, se os nomes e os pontos forem iguais, eu vou retornar True também. Então, essa é a primeira comparação que eu faço. Eu implemento o Equals. E depois, eu uso o GetHashCode. Então, se Equals retornar True, então, o GetHashCode vai verificar os valores agora. Então, aqui, eu verifiquei as referências e aqui, eu estou verificando os valores. E aqui, eu verifico se o objeto for NULL. Eu retorno o zero e eu comparo aqui os valores. Se eles forem iguais, eu vou retornar True. Então, aqui, olha, eu tenho uma implementação específica de Quality Compare. Para mim fazer e utilizar o Contents usando a segunda sobrecarga, eu tenho que vir aqui, olha. E agora, eu vou ter que criar uma instância, né? Da minha classe AlunoCompare. Vou criá-la aqui, olha. E agora, aqui, eu uso essa instância no método Contents, olha. AlunoCompare. Vou fazer a mesma coisa aqui na segunda consulta. Então, agora, olha. Eu estou usando a segunda sobrecarga do método Contents, onde eu estou definindo aqui, olha. Um comparador que eu implementei. Aqui, olha. Em AlunoCompare, criei a instância aqui. E eu estou usando essa instância aqui. Então, agora, o resultado aqui, nos dois casos, vai ser True. Porque ele está verificando, olha. E eu tenho um objeto com o nome Maria e 275 pontos aqui na minha coleção. E como eu estou usando a segunda sobrecarga, agora ele está verificando esses valores e está me retornando o True. Então, é assim que funciona o método Contents. Então, era isso por esta semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.